O diamante de gold possui uma ampla variedade de cores, tanto ela na sua cabeça, no seu peito e no seu dorso. Ela é uma ave originária da Austrália, uma ave muito dócil e muito criada no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a genética da sua cabeça. Mas antes deste vídeo começar, já deixa aquele like e se não for inscrito em nosso canal, aproveita e inscreva-se. Então a gente vai começar pelo diamante de gold macho, cabeça vermelha da esquerda, com o cruzamento com a cabeça preta, fêmea. Isso vai resultar em filhotes macho de cabeça vermelha, portador de cabeça preta e fêmeas cabeça vermelha. A nossa próxima mutação então é cabeça vermelha versus cabeça vermelha. 100% dos filhotes vão ser de cabeça vermelha. A próxima então é cabeça vermelha versus cabeça laranja. Então nos filhotes aí, macho ou fêmea, vão ser 100% cabeça vermelha, portadores de cabeça laranja. O nosso próximo cruzamento então é o diamante de gold de cabeça vermelha versus cabeça preta de bico laranja. Então os filhotes macho vão ser de cabeça vermelha, portadores de cabeça preta e laranja. E as fêmeas filhotes vão ser de cabeça vermelha, portador de cabeça laranja. E a próxima então é o cabeça laranja. Então a esquerda a gente tem o macho e a direita a fêmea. Então aqui o cruzamento vai ocorrer e a gente vai ter cabeça vermelha, portador de cabeça preta e laranja, os filhotes macho. E as filhotes fêmeas vão ser de cabeça vermelha, portador de cabeça laranja. Próximo cruzamento então é o diamante de gold de cabeça laranja, macho versus cabeça vermelha, fêmea. Então 100% dos filhotes vão ser de cabeça vermelha, portadores de cabeça laranja. A próxima então é cabeça laranja versus cabeça laranja. Então aqui 100% vão ser de cabeça laranja. Próximo então é cabeça laranja versus cabeça preta de bico laranja. Então aqui vamos ter o cabeça laranja, portador de cabeça preta nos filhotes macho e as filhotes fêmeas cabeça laranja. Próximo então é cabeça preta, macho versus cabeça preta, fêmea. 100% cabeça preta os filhotes, tanto macho quanto fêmea. Próximo então é cabeça preta macho versus cabeça vermelha fêmea. Então aqui teremos cabeça vermelha, portador de cabeça preta, entre os filhotes macho e as filhotes fêmeas cabeça preta. Aqui então cabeça preta, macho versus cabeça laranja, fêmea. Teremos então cabeça vermelha, portador de cabeça preta e laranja, entre os filhotes macho e cabeça preta, portador de cabeça laranja, entre os filhotes fêmea. Próximo então é cabeça preta macho versus cabeça preta, bico laranja, fêmea. Então teremos 100% de cabeça preta, tanto entre machos e fêmeas, ambos portadores de cabeça laranja. Próximo cruzamento então é cabeça preta de bico laranja versus cabeça preta. Então teremos 100% cabeça preta, portadores de cabeça laranja. E aqui o cabeça preta de bico laranja macho versus cabeça vermelha fêmea. Então teremos cabeça vermelha, portador de cabeça preta e laranja, entre os filhotes macho e cabeça preta, portador de cabeça laranja, entre os filhotes fêmea. O próximo então é cabeça preta de bico laranja, portador de cabeça preta, portador de cabeça preta, entre os filhotes macho e cabeça preta de bico laranja, entre os filhotes fêmea. E o próximo aí é o cabeça preta de bico laranja versus o cabeça preta de bico laranja fêmea. Então 100% aqui serão de cabeça preta e bico laranja. Bom galera, esse vídeo de hoje era isso. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Ou se você tiver alguma sugestão de vídeo que queira ver, também pode deixar nos comentários. Não esqueça de seguir o Universo das Aves nas nossas redes sociais. Valeu galera, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí